MÚSICA Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um Gameplay. Hoje trago-vos Planet of Lennon, um jogo de Thunderfall que já foi anunciado aqui há um tempo em que era um dos jogos indie mais aguardados, um jogo de plataformas 2D, side-scrolling, com um tom melancólico, com uma direção artística como se fosse um quadro pintado à mão. Muito curioso para jogar, aliás eu já joguei um bocadinho, aliás está aqui Slot 1, joguei 10 minutos só para ver se corria bem, mas vou começar um novo jogo para vocês verem desde o início estes primeiros minutos desta aventura que está disponível já agora no Game Pass, podem jogá-lo gratuitamente, basta fazer a download. E os primeiros minutos são deliciosos, malta, vocês vão ver aqui uma história que daquela, tipo, não é preciso muitas palavras, digamos assim, para percebermos as emoções dos personagens, muito melancólico, como podem ver por este piano de fundo, e muito bonito. Podem ver aqui este estilo das personagens. Estão giro, agora a resposta dela. Acreditei, vou passar nos próximos tempos a dizer... Bom, movimento, isto é o tutorial, obviamente, de início, vamos ter aqui com o nosso amigo. Vamos ver, side-scrolling, clássico. Obviamente, não se percebe nada do que as personagens dizem, tem a sua linguagem própria. Eu até joguei isto com o teclado de errado, quando experimentei, ainda não tinha aqui o comando ligado, mas pronto. Joga-se bem melhor ao vivendo com o comando neste tipo de jogos. Ima Hana, vamos, salta, salta. Eu não sei o que é que é mais mid-se, se é este cenário, se é a banda sonora de fundo. Ai, vais cair depois. Vai para dentro da água. Agora, lá está o nosso amigo. Uma feira de peixe. Cheio de vida. A aldeia. Vamos ver o que é que vai acontecer de seguida. Oi, aqui um primeiro elemento frutivo do jogo. Este, lembro-me, primeiro puzzle, ligamos assim. A cozinheira tem um cotel na mão. Não dá para brincadeiras, se nos vê. Ok. Tranquilo. Mantém-nos assim, agachados, se não. Se a senhora nos vê. Tchau. Corta aí os tomates. Certo. Não nos vê. Bom. Está feito. Outra vez. Aqui cá para baixo. Ok. Tem dois caminhos, pelo menos, para ir. Está ali um bicho enjalado. É aquilo. Banda sonora, deliciosa. E... Go. E lo. E lo. Sei que. E... Ok, saímos. Fomos passear para a floresta. Ah, pensas que eu não sei o que é que é para fazer? De certeza. Está aqui uma carroça. Dá para empurrar isto. Crigando o X. É o beaba dos puzzles. Ah, mas o carro tem física. Pera. Ah, não tem problema. Ui. Uma gruta. Vai-se ir de um urso? Eu, por acaso, sei o que é que vai acontecer ainda nestes minutos. Eu não vos vou dizer. Uma campada de alguém da família? Com muitos amigos. E lo. E lo. E lo. Bora. Está-se a pôr vento. Normalmente, filmes e jogos, quando começa de repente o tempo a mudar e olhem para o céu. Ok. Meteoritos. Naves. Pois. Não está bom. O moço. O ILO foi capturado pela máquina. Engaiolado, basicamente. Não há botão para correr. Ela corre naturalmente a esta velocidade. Vamos voltar, não é? Para a aldeia. Está tudo a ser bombardeado. ILO! ILO! O que é? O que é? Ok. Ah! Ele vindo-nos. Eu pensei que a gente se escondia ali atrás do caixote. Ah, é aqui nas ervas. Eu estava a olhar ali para aquela caixa. Ok, já percebi. Bora. A partir daqui já não joguei malta. Ai, que máquina é aquela lá ao fundo? Uau. Isto, isto, isto é o que tem que ir do céu? É este tamanho? Aí a aldeia deve ter sido toda... Ok, já está cheio de máquinas. Aqui o som das máquinas. Altamente. Altamente. De forma bizarra, não é? Portanto, está dado a aldeia. Mas o som... Com presos lá em cima. ILO! Não podes fazer barulho. Bem, esta introdução está... Está muito, muito fixe. Revira-volta. Estão a ser todos raptados. Vocês vejam só as técnicas para lags, as cenas das várias camadas que podemos ver no fundo. Os reflexos na água. É muito fixe. Muito bonito este jogo. Ok, tchau. 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 Vamos saber. O que é que a menina vai fazer? Sem armas? Sem nada? Tchau. 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 Nada Alana Daqueles jogos que a gente está a controlar a personagem Mas estamos aqui a torcer para que ela consiga fugir Ok Ui só olhinhos Medo Tem que trepar isto Bem isto faz lembrar Another World Mesmo as mecânicas obviamente de De trepar os movimentos Muito detalhados da personagem Lembra-se dos jogos, Flashback, Another World Mas o Another World mais por ser assim mais Orgânico Do que o Flashback que é mais sci-fi Não é Ok Fugimos ou não fugimos Desamparada Curioso Para saber o que é que vai acontecer Atrás ela não vai portanto é a seguir em frente Isto é quase uma cutscene Interativa Que banda sonora deliciosa O mundo foi invadido Alguém é o que é que vai acontecer A planeta de liner Como podem ver Moito Projetos indígenas assim com uma capacidade cinematográfica Componente sonora Do melhor É quase Despedimos aqui do vídeo Queria só ver o que é Um minuto ou dois O que é que vai acontecer a seguir Já agora ficamos todos a saber Eu vou continuar a jogar certamente Espero que vocês tenham gostado também Deste 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 prologozinho Deste intro Oi Vamos achievement Estou a jogar no PC Mas Também dá para jogar No jogo para Xbox Se quiserem Aproveitar o Game Pass Bom Continuamos exatamente no ponto Onde estamos Ero Lene Não vai responder Ero Aquelas bolinhas ali Vão-me ajudar Vão-me dar alguma mecânica 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 Será que ele estava preso? Pira-te Já não foi o tempo de me esconder Ok Pecânicas furtivas tem Esconta aí Javali Ele vem-nos ao longe Lá para trás Bora Vamos saltar Antes de que ir no buraco, claro Tem pica mecânica Temos um caixote ali em cima O que é isto aqui? O que é isto aqui? A caixote para vir para aqui para este segundo grau Ok Já vi que é um jogo Olha a balança, a minha balança Ok O que acontece se eu puxar aqui? Nada Ok Tem que ir lá em cima buscar aquele Vim puxar isto, não é? Primeiro Não Ele aqui não passa Portanto Ok Metemos aqui Agora metemos aqui este para prender O elevador deste lado E agora trepamos aqui Este já não desce Dá lá o caixote em cima E podemos passar para o outro lado Pronto O puzzlezinho Resolvido Sabemos para onde é que eles estão a ir Vamos ter com eles Bora Lana Ok Oi Vamos lá ver o porco Onde é que ele vai? Ui Que não resulta Vai dar as neiras isto, não é? Ah Já vi este puzzle em algum lado Já vi Este puzzle é igualzinho Malta Joguem Ou a nada o world O puzzle do leão também é logo a inicio E que temos que ameaçar Que ele vem para um lado e para o outro Eu vou ficar por aqui Malta Grande homenagem Pois temos que fazer com que ele Saltasse para o precipício Para nos safámos dele Gostei bastante deste primeiro contacto Com o Plano Tablana Malta Não se esqueçam De deixar um like Digam nos comentários O que é que vocês acharam Deste jogo Se estão a jogá-lo O que é que acharam desta amostra Obrigado por assistirem E vemos-nos no próximo Grande abraço Tchau Tchau A CIDADE NO BRASIL